E aí meu povo, tudo bom com vocês? Isso aqui é pra mais um vídeo e hoje galera um vídeo diferenciado, um tutorialzinho aqui pra vocês também de como recolher as estruturas a qualquer momento, porque pra quem não sabe, no ar que você não consegue recolher as estruturas que você coloca no chão, no modo oficial, no modo vanilão, porque você tem que fazer uma modificação aqui na Steam galera e hoje eu vou ensinar pra vocês como resolver isso. Eu tô aqui no meu mapa do Lost né, que todo mundo já conhece pra mostrar pra vocês que, por exemplo, eu quero recolher essas coisas daqui. Eu posso simplesmente vir aqui, apertar o E e recolher a fundação galera e mesmo assim ela vai vir pro meu inventário tudo normal. Só que se você tiver aí entrado pela primeira vez no seu ar que você vai ver que não tá assim a partir de um certo momento você não vai conseguir mais recolher as suas coisas sem que elas sumam, sem que elas sejam demolidas só vai aparecer a função pra demolir. Então eu vou ensinar pra vocês como corrigir isso e como modificar. Então bora lá pra você achar a pasta do ar que você vai vir aqui ó, no arquezinho vai vir aqui nessa engrenagenzinha, vai vir em propriedades, vai vir aqui em arquivos instalados e explorar galera ó vai abrir uma pastinha e você vai achar aqui ó, essa pasta aqui ó, Shooter Game você vai vir aqui no Shooter Game, vai vir aqui em Save It, vai vir depois aqui em Config e aí você vai abrir aqui ó, Windows no Editor e aí você vai clicar aqui em cima desse negócio aqui ó, Game User Settings se caso o seu não abra como bloco de notas, é só você vir aqui em Abrir com Bloco de Notas, tá bom? e aí agora que começa a parte legal. Então vamos lá primeiramente você vai precisar copiar isso aqui, isso aqui vai tá na descrição, tá? isso aqui são os comandos que você vai ter que modificar primeiramente isso aqui ó, a gente vai ter que copiar porque a gente vai colocar aqui, vai adicionar e essas coisas aqui são que a gente vai precisar modificar então primeiramente aperta um Ctrl F aí pra você buscar a palavra Pick Up aqui na nossa página, ó, já achamos aqui e agora você vai se guiar pro nosso bloquinho de notas aqui ó você pode ver que esse mesmo aqui já tá em zero, tá? então é importante que ele fique em zero então provavelmente vai tá outro número aí, vai tá 0,30, não sei o que só que a gente quer zerar isso, então já muda aí pra zerar, tá bom? e esse daqui ó, que é o que tá embaixo Structural Pick Up Holds Duration aqui, você vai modificar também pra 2, galera esse 5 aqui, ele vem de padrão e você vai modificar pra 2 e logo embaixo disso aqui você pode dar um Enterzinho aqui que você vai dar espaço e aí você vai vir e vai copiar, né? vai colar esse comando aqui ó Allow Structural Pick Up True que é pra gente conseguir sempre pegar a nossa estrutura então são esses 3 pontos aqui que você vai modificar que é zerar esse aqui modificar esse aqui pra 2 e adicionar essa fileira e pronto, galera agora você vai vir aqui você vai salvar e tá pronto é só isso que você precisa agora você pode iniciar o seu mapa facilmente, de boa e tá tudo certo todos os seus mapas já vão estar configurados pra você conseguir pegar aí as estruturas a qualquer momento então bora lá voltar pro Ark pra gente ver se realmente voltou, né? pra isso eu sei que o meu já estava ativado mas mesmo assim se o seu não tá ativado pode confiar vai dar tudo certo é só você fazer esses 3 comandinhos aqui esse daqui você vai adicionar e esses 2 aqui você vai modificar tá bom? então bora lá voltar pro Ark pra ver se continua a mesma coisa bem galera voltei pro Ark e vamos lá vamos ver aqui se deu tudo certo se tá tudo funcionando ó recolher fundação galera, isso aqui funciona é 100% garantido pode confiar tá bom? é só você pegar os comandos que estão aqui na descrição coloca no bloquinho de nota e você já vai conseguir aí se guiar fácil fácil tutorial bem rápido bem simples não tem nada pra se perder beleza? é só acompanhar devagarzinho aí e você vai conseguir lembrando galera que isso aqui é pela Steam tá? é um método pela Steam eu já não sei se nos consoles tem como fazer isso mas se eu não me engano não tem tá bom? e na Epic provavelmente também tem como você modificar tá? então é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu like seu comentário se inscreva aí no canal e me digam aí se vocês também modificavam esse essa configuração aí do Ark pra vocês recolherem as estruturas ou você não sabia que tinha como então comenta aí e deixa aí na descrição deixa aí nos comentários tá bom? um grande beijo um grande abraço e tchau fui! tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti